Se hoje você vive sofrendo Se hoje você está com alguém Já percebeu o quanto errou O verdadeiro amor não se troca Por coisas de pouco valor Por que me deixou? Por que me deixou? Por que me deixou? Por que me deixou? Na vida quem ama perdoa Jamais consegue guardar amor Fiz tudo pra essa pessoa Mas nunca soube lhe dar valor Eu estou sempre a te esperar Esquecer tudo o que passou O meu perdão eu posso te dar Tudo em nome do amor Me chama que eu vou 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 Na vida quem ama perdoa Jamais consegue guardar amor Fiz tudo pra essa pessoa Mas nunca soube lhe dar valor Eu estou sempre a te esperar Esquecer tudo o que passou O meu perdão eu posso te dar Tudo em nome do amor Me chama que eu vou 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 Obrigado.